Olá, bom dia, bom dia, estamos juntos novamente, obrigado por você abrir as portas para o dia a dia em família mais uma vez. Nossa alegria e nosso carinho por vocês nos darem essas devolutivas tão maravilhosas do impacto que este ministério tem causado, não apenas na vida de vocês, mas na vida de tantas outras pessoas. Texto para meditação, Gênesis 3, 23, lá diz assim, O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éten, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. O que Deus criou foi um mundo ideal, só perfeição, só felicidade, não havia nenhuma sombra de mácula em qualquer milímetro quadrado do planeta recém-criado. Um verdadeiro presente de Deus. Sabemos, pelo que vivemos hoje, pelos relatos bíblicos de Gênesis 3, que esta condição não persistiu. Estamos expostos aos grandes desafios da vida, fruto de nossos primeiros pais terem conhecido o bem e o mal. Adão e Eva experimentaram sua primeira derrota, e que derrota, não é mesmo? Perderam o status de vida eterna, perderam o Jardim do Éden e experimentaram a dor e também a morte. Dali em diante, não houve um humano sequer que tenha experimentado somente vitórias. As perdas fazem parte de nossa realidade muito mais do que gostaríamos. Uma grande realidade da vida é que ninguém gosta de perder. Está no nosso DNA. Não fomos feitos para perder. No entanto, todo mundo perde. O que separa os vencedores dos perdedores não é que eles perdem menos. Os vencedores sabem perder. Essa é a grande questão. Saber perder e ser capaz de seguir em frente é uma das qualidades mais importantes do caráter que você pode ensinar ao seu filho. E se formos bem-sucedidos, teremos filhos que serão autênticos e honestos sobre quem são, saberão superar fracassos, irão se reconciliar facilmente com os outros, reconhecerão seus erros e aprenderão com eles. Eles resolverão também problemas e perseverarão e vão poder também aproveitar a vida e o processo de crescimento sem a pressão de serem perfeitos e amarão as pessoas com suas imperfeições, manterão e buscarão ideais mesmo quando estiver muito difícil ganhar. Se isso acontecer, então, você fez um bom trabalho ajudando seus filhos a viverem na realidade, mirando o mundo ideal. Se inscreva no canal.